bom dia galera aqui hoje para mostrar um vídeozinho mostrando aqui como fazer um serviço aqui que ninguém quer fazer para ninguém é o mesmo não quero fazer para ninguém mas já que tem que fazer eu não tem ninguém que queira fazer na cidade então eu mesmo então besteira com isso não eu faço mas não queria fazer para ninguém né é um serviço bem vamos dizer assim bem que as pessoas não gostam de fazer para ninguém né temos que tem medo tem outros que tem isso que dá azar mas tem que fazer tem que ser feito né não pode ficar sem isso então vou ter que fazer né é um serviço bem rápido o que é bastante rápido é mas tem gente que diz que dá azar não quer fazer para ninguém né bom então eu não gostar não gostaria de fazer isso para ninguém mas já que tem que fazer e não tem quem faça eu faço e justamente eu não eu não compro nada de ninguém por esse serviço vou ficar até dizendo pode cobrar ele não quero um centavo porque tem uma coisa que a gente deve respeitar é os mortos né é os idosos as crianças e os mortos também a pessoa tem que respeitar o máximo possível não tá falando de quem morreu não tá falando de quem morreu tem gente que fica lhe respeitando né isso eu não dou valor não a pessoa tem que ser correto com as coisas né se a pessoa for uma pessoa boa a pessoa diz foi boa agora se foi ruim a pessoa diz foi ruim agora não tá falando dessas pessoas né ela não tem nem como se defender né ela não tem nem como se defender né eu tô aqui botando o nome nessa coisa aqui e resolvi gravar esse vídeo para mostrar como é aqui é um serviço muito rápido e pelo menos aqui nessa cidade aqui não tem ninguém que queira fazer isso né tô com as fitas aqui no dedo que eu tô lixando as peças aqui e parei meu serviço para fazer esse serviço aqui que é um serviço muito rápido e não vai tomar meu tempo e e que nem eu falei né o povo tem muito medo do de quem morre e e na verdade quem morre não vai fazer mal ninguém né mais fácil um vivo fazer mal para alguém do que um morto né eu não tenho preconceito nenhum com pintar isso não acho que dá azar não acho que vai fazer mal ninguém não me recurso fazer para ninguém não gostaria de fazer né mas se tem que fazer eu faço né aí tem gente que não acredita eu disse eu pinto não quero um tostão ou isso aqui é é de graça o povo fica com uma molesta tem uns que fica bravo porque eu não cobro o que eu acho melhor é quando de Deus lhe paga aí não tem dinheiro no mundo que paga um negócio desse né que coisa melhor que eu acabo fazendo um serviço para uma pessoa dizer Deus lhe pague ah os homens são bons demais é uma das coisas melhor porque se Deus não tiver crédito com você quem é que vai ter não é quem nesse mundo vai ter se eu acabo de dizer Deus lhe pague eu acabo de dizer não não é assim não não sei o que aí quem é que vai ter crédito com a pessoa se Deus não tem né eu gosto de pintar com tinta metálica porque quando ela seca fica parecendo uma letreira de um letreiro de metal fica bem bonito mesmo só falta a data agora eu acho que 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 eu acho Obrigado.